Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois livros aqui, que são o primeiro e o segundo livro da trilogia Mundo Novo. Esses dois livros aqui foram publicados pela editora seguinte, esse aqui é o mais novo deles, que saiu no ano passado. E os dois livros são muito bonitos, né? Pelo que vocês já podem ter visto, a capa é muito bonita, mas a história também é sensacional. Eu vou falar um pouco sobre os dois livros e depois que lançar o terceiro, eu falo minha opinião geral sobre a trilogia em si. Nesse primeiro livro chamado Mundo Novo, eles meio que se situam para o que vai acontecer na trilogia em si. Uma doença surgiu e matou todas as crianças e os adultos, deixando só os adolescentes ali mais ou menos entre 13 e 18 anos vivos, e criou um apocalipse, porque praticamente o mundo parou de funcionar. Geralmente nos apocalipses que a gente vê por aí, tem muita coisa do individualismo, das pessoas nômades que ficam andando aí pelo mundo e ficam uma matando as outras, geralmente sozinho. Em vez disso, nesse livro, as pessoas criaram grupos que são chamados de tribos e cada tribo tem pessoas que se identificam com as outras. No caso, existem pessoas que frequentam a mesma escola, pessoas que moram no mesmo bairro, ou pessoas que simplesmente foram se juntando e foram virando amigos. Enfim, foram criadas várias tribos e, geralmente, uma tribo é rival da outra. Então, meio que fica rolando umas faíscas ali, umas com as outras ao longo do livro. O livro é contado no ponto de vista da Donna e do Jefferson, que são dois adolescentes que são parte da mesma tribo. Essa tribo tem mais ou menos 200 adolescentes, e o líder deles é o irmão mais velho do Jefferson, e ele tá prestes a completar 18 anos, ele completa assim, logo no comecinho do livro, e aí o Jefferson vira o líder do grupo. Um dos amigos do Jefferson, que se chama Ocranio, ele acaba descobrindo umas pistas do que pode ser o começo da doença. Ele meio que acha que se ele chegar nessas pistas, ele pode descobrir como que a doença começou, e pode chegar lá e ver se tem uma cura. O Jefferson, a Donna, o Cânio e o Peter, eles vão e partem nessa busca pela cura da doença. Não sim pela cura em si, mas tentar entender o que aconteceu. E a maior parte do livro são eles andando por toda Nova York, e eles conhecendo novas tribos, conversando com novas tribos, entrando pessoas novas nesse grupinho deles, e eles vão tendo muitas tretas, porque eles vão passando por muitas outras tribos e por muitos outros lugares em que as pessoas não são tão amigáveis assim, e você vê o como que o Apocalipse pode ser muito diferente no ponto de vista de um adolescente. Todos os personagens têm a sua própria personalidade, têm uma coisa que é característica apenas dele, e você fica muito próximo deles, porque você começa a ter um vínculo com eles. Eles são muito legais, eles são muito cativantes, e uma outra coisa muito legal é que, como eles são adolescentes, eles gostam de coisas de adolescente. Então toda hora vai ter referência a coisas de nerds, a coisas geeks, tem referência a redes sociais, também tem muita referência de coisa atual, de agora sim, dos últimos 4 anos, então eu fico pensando que daqui a uns 20, 30 anos as pessoas nem vão entender essas referências, porque, né, já vai ser uma coisa mais que já passou, que era simplesmente dessa época, mas também é uma coisa legal pra se pensar. Enfim, era só um pensamento que eu tive, mas voltando pra história. E no final do primeiro livro tem um plot twist que é meio previsível, só que depois vem um outro plot twist, que é tipo assim, esse você nunca vai esperar, e é sensacional, você vai querer muito ler o segundo, que no caso é esse aqui. Nesse aqui, você vai entender que aquele plot twist era isso aqui, e a verdadeira história desse livro aqui é tipo, isso. No caso, muito melhor que isso, só que eu não consigo mais abrir meus dedos. Eu não vou dar a espalha do primeiro livro, então eu vou deixar as coisas meio em aberto, que é pra realmente não me aprofundar muito nas histórias. Esse livro aqui começa algumas semanas depois que o primeiro livro acabou, eles estão em um outro lugar, e aí é que eles meio que vão te relembrando das coisas, porque é como se a gente realmente tivesse esquecido do que aconteceu no primeiro livro. Então tem horas que eles vão falar meio que como se fosse, ah, lá naquele dia que aconteceu isso, 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 pô, não sei quanto tempo atrás aconteceu isso aqui, então tipo, eles vão meio que te relembrando das coisas que aconteceram no primeiro livro. Isso foi muito bom pra mim, porque eu tinha esquecido vários detalhes do primeiro livro, e os detalhes mais importantes, eles te relembram nesse livro aqui. De novo, nesse livro aqui, o Jefferson e a Donna, eles têm seus próprios pontos de vista, só que depois da metade do livro, mais três personagens ganham ponto de vista, e começam a expandir muito mais ainda o universo e o jeito que esse livro é contado, então você já começa a ter uns plot twists muito loucos ali no meio, e o final desse livro aqui te deixa um gancho, que você fica muito curioso pro terceiro livro. Esse livro aqui é mais de explicações, de dizer o que realmente aconteceu, eles falam muitas coisas do que aconteceram antes do ocorrido, que é como eles chamam o período em que a doença surgiu. Esse livro aqui é como se fosse o livro que vai te introduzir a uma coisa muito maior, que vai ser no terceiro livro, e mesmo ele não sendo tão legal assim quanto foi o primeiro livro, porque tipo, eu amei o primeiro livro. Esse aqui eu já gostei muito, mas não foi tipo, nível de amar, meu Deus do céu, melhor livro. Mas, eu estou muito, 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 muito curioso pra saber o que vai acontecer no terceiro livro. E só pra concluir, nesse livro aqui, que o universo do livro em si, ele é expandido em, tipo assim, nível máximo, vai acontecer muita coisa, você descobre muito mais coisa, você descobre realmente como, como tudo do mundo inteiro está. E isso é muito legal. E, enfim, leia esse livro, no caso, leia os dois livros, porque valem muito a pena. Me deixem aqui nos comentários se você já leu o primeiro livro, ou se você já leu o segundo livro. Me diga se você conhece alguma história que é parecida com isso, porque eu amo conhecer histórias de apocalipse, e destruição, e coisas que, enfim, fim do mundo. Amo essas coisas, então, me deixem nos comentários coisas desse tipo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!